E aí pessoal beleza? Hoje a pescaria vai ser na praia aqui de Itaguaré, estamos aqui já chegando na praia, aqui estamos no caminho, aqui está vindo eu, o Enzo e a Márcia, ó, está aqui o Enzo. Oi gente, primeiro eu quero dar um abraço para os meus amigos e para todo mundo que está assistindo esse vídeo, e gente não se esqueça de dar um like nesse vídeo, não se esqueça de clicar no sininho. Quem é teus amigos lá que você queria dar um abraço? Um abraço para o Tavinho, um abraço para o Davi, um abraço para o Fernando, um abraço para o Pedro, um abraço para todo mundo da minha escola, um abraço para todo mundo que está lá no Ia da Maria, um abraço para todo mundo que está assistindo esse vídeo, um abraço, gente. Valeu pessoal, assista até o final, tá? Está aqui a Márcia, que hoje a família é reunida aqui, só faltou o pai e mãe, que está trabalhando. Mas bora para o vídeo. Agora vamos para o vídeo. Bora para o vídeo. Estamos chegando aqui, vamos lá fazendo. Está gravando. Eita areião danada, Enzo. Olha, eles estão chegando na praia aqui, ó. Olha, está abençoado por Deus. Olha a praia lá, que legal pessoal. Olha a praia. Que top, hoje o mar está, o céu está limpo, está solto. Lembra que quando não tem ninguém, os peixes pequenos, né? Vem, porque os peixes aqui não tem medo da gente. Se não tiver ninguém, tem mais chance de vir com os peixes pequenos. Olha aí galera, estamos chegando aqui na praia. Aqui tem mais chance de meio que a noite. Vamos brincar um pouco aí na praia, ver se nós pegamos uns peixinhos. Se pegar, a gente vai fazer um frito também. Mostra aqui quem está aqui, ó. Olha, tem aqui um cachorrinho para receber nós. Nós vamos pescar. Estamos aqui entre Guaratuba e Taguaré, tá? Tá bom. Entrando aqui à esquerda, vai para Guaratuba. A direita, sentido Taguaré. Lá, aqueles prédios lá, é a Riviera de São Lourenço. Deixamos o carro aqui no condomínio. Estamos aqui já pertinho do rio, ali os tubos, a divisão. Quem que pega primeiro? Quem que nós vamos pegar primeiro? Fecha o... Vamos pegar? Feche. Vamos pescar primeiro. Aqui é a praia. É. A direita, Taguaré, lá, aqueles prédios lá, é a Riviera de São Lourenço. Aqui, sentido para cá, Guaratuba. Só tem uma pessoa. Vamos dar o nosso primeiro arremesso aqui. Praia de Taguaré. Poxa, a água está ruim. Olha. Um estouro de beleza, viu? Muito boa. Vou dar um arremesso primeiro mais pra fora. Depois eu vou tentar aqui ir mais no raso, que a maré está começando a encher. Vamos ver se nós pegamos um peixinho aí pra nós fazer um frito. Vamos ver, galera. Vamos tostar aí pra nós aí. Vamos ver se eu dou um arremesso depois daquela onda ali que quebrou, ó. Vamos lá. Minha esposa está lá no rio com essa. Ela foi lá no rio e disse que tem bastante peixe lá. Mas eu não trouxe a tarrafa. Mas eu não trouxe a tarrafa. Eu não trouxe a tarrafa. Mandava pra pegar lá. É uns Paraty. Tá cheio de Paraty, ela falou. Vamos ver se eu não trouxe a tarrafa. Vamos ver se eu pego os corruptos. Vamos ver se bate alguma coisa aí. A maré está começando a encher, tá vendo? Vamos arremessar o outro lá. Ele tem uma correnteza ali. Aqui é bom. Um buraco. Aqui é onde não está quebrando a onda, tá vendo? Uma parte boa da maré pra jogar. Pra remessar. Vamos lá. A barra está gostosa, hein? Quintos. Vamos ver se sai alguma coisa aí, galera. Vamos tentar primeiro lá nos fundos. Depois vamos tentar aqui no rasinho. Às vezes dá uns pampinhos aqui no raso. E aí, essa foi melhor. A linha mais fina, ela sai melhor. Valeu. Daqui a pouco eu mostro mais, galera. Zé, vamos tirar isso aqui que a linha está aqui na beiradinha. Vamos ver. Não, não tem nada, não. Não tem nada, não. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Espera aí. Acho que tem um peixe na toalhinha, Enzo. Puxa, puxa, Enzo. Vai, Enzo. Devagar, 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 devagar. Eita, é um paratim barbudo, Enzo. É louco. Ai, sim, tá bom. Sim, tá bom. Vai lá, fala, por favor. Traz o balde, traz o balde. Moleque enlouqueceu. Tá bom. A CIDADE NO BRASIL Acabou! É muita água, tira um pouco. É muita água! É muita água, tá muito pesado. Sabe coitado, coloca ele ali na água. Vou colocar, mas tem muita água aqui para você carregar. Pronto, aqui ó. Ele morreu? Não, tá vivo. Tá vivendo de morto? Tá cansado. Olha lá, já levantou. Saiu um. Vamos lá, vamos para o arremesso. Saiu no fundo. No arremesso do fundo. A mara tá enchendo, pode ser que agora melhore um pouquinho mais. Puta, o mar tá gostoso, viu cara? A água tá gostosa pra caramba. Meu Deus, que delícia. Que delícia de água. Aqui é bom, ó. Quando tem essas correntes assim, é bom. Tem buraco. O peixe fica nesses buracos. Vamos lá. Vamos ver se nós pegamos hoje. Vamos lá, vamos para o arremesso. Vamos lá. Vamos para o arremesso. Vamos lá. Vamos para o arremesso. Muito bom, cara. Muito bom, cara. A maré reencheu pra caramba. Ela encheu muito já, rapidinho ela enche aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu tirar pra você. Aqui não tem não, tá muito levinha, tá muito leve Fica aqui, se tiver peixe eu dou pra você Já saiu três peixes Três peixinhos Rapaz, eu tava ali, fui arremessar ali Mas tinha uma bruta de uma raia aqui na beirada Que eu tô até com medo agora Mais uma bruta Se ela pega na minha vara, ela leva embora E era uma gigante A mesma que assim no raso Fiquei meio assustado Fiquei meio assustado Acho que tem peixe na toalhinha, vai recolhendo devagar Devagar Devagar, devagar Levanta um pouquinho a vara Devagar, devagar, devagar Olha ele lá correndo Olha lá Opa O que que é? Dois? É um só Ih, é um bagre, Enzo Bagre, de novo Aí a vara aí Pegou na linha da vovó Aqui, ó Tá a tua Aqui, ó Tá enganchado aqui, ó Cuidado com o bagre aí É um bagre Cuidado Cuidado O barquinho do rapaz tá indo embora Olha lá Olha o barquinho, a deriva lá Não tem ninguém, ó Não tem ninguém lá no barco Olha lá Olha o barquinho, o barquinho indo embora Desamarrou lá do cara lá, ó Tá desamarrado e foi embora Olha que visão bonito aí, ó Olha que água linda Vamos lá pescar lá na praia Saiu três peixinhos Agora viemos aqui pro rio Três? Vê se nós pega Um siri aí pra gente Foi lá na pedra Saiu três peixinhos? Três, não foi três? Saiu quatro, né? Saiu dois bagre Um parati barbudo E um pampo, né? Quatro Deu uma remessa aqui Pra ver se pega uns carapauzinhos aí Tem um xarelzinho Sempre tem Olha o barco do rapaz Tá deriva ali, ó Desamarrou lá, ó Com a enchente Mas não vai embora não Ele para ali Os caras pegam Os caras sabem Que subiu, viu? Os caras vêm buscar E aí galera Vamos aqui, ó Fala aí Oi Vemos aqui pescar na praia de Itaguaré Eu, o Enzão A Márcia Agora é finalzinho de tarde Vamos embora A pesca não foi tão boa Foi fraca, né, Enzão? É, só dois peixes Saiu dois peixes Mas meu avô tá pensando, né? Se a gente vai fazer ainda Vídeo de culinária lá em casa É Vamos ver, vamos ver Vamos ver, né? Tá bom? Valeu aí, pessoal Valeu, pessoal Beijo igual pra vocês Fiquem com Deus E até a próxima Se inscreva no canal Isso Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Dá aquele like, né, Enzão? É verdade Ativar o sininho É isso aí Valeu, pessoal Até a próxima Valeu, pessoal Até a próxima Valeu É verdade Tchau É orgânica E lembra que pesca de 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 pesca? Qual que é? Pra natureza Adubo Adubo E aí não vai deixar mal a natureza Vai deixar a natureza feliz com a gente Você tem que cuidar da perucauca, não? É Eu tenho que tacar Tem que tacar Tem que tacar Muita casca de pesca de laranja Que é orgânica Fica orgânico. E o que que é reciclável? Plástico. Papel. Papel, telão, né? Transforma em outra coisa, né? É, transforma em outra coisa. Não na maculha de polícia. Não. É transforma em outra coisa. Um gelo de flor pra pegar a flor. Tá lá e colocar aqui. Por favor, porque a flor...